O Beijo das Estrelas Por Dalton Campos Rock Não há filho esquecido pelas bênçãos das estrelas Os seres amorosos invisíveis aos olhos Mais sutis presenças aos corações sensíveis Estão sempre presentes muito acima dos egos dos homens Que julgam a todos e julgam a si mesmos Na crença da autoculpa não merecedora O amor que ama sem nome Ainda é incompreensível aos egos das vaidades humanas Que ainda engatinham rumo ao amor consciencial Os seres imanentes Representantes do amor cósmico que ama sem nome São onipresentes no coração de todos que habitam o orbe chamado Terra Pode ser encarnado ou desencarnado Pode ser um ser sutil celestial Ou o pior ser endurecido nas trevas Sua consciência é eterna Seu julgamento mesquinho é efêmero E o nosso amor é infinito E abraça, beija, ama sem nome, sem rótulo Sem condição e sem juízo É o amor impessoal, consciencial, perene e cósmico Que ama sem nome É o beijo infinito das estrelas O ser humano enfoca seres celestiais Extraterrestres e entidades de outros sistemas solares E multidensidades Cego e insensível Ele não percebe nem seu coração Nem sua cozinha E nem o seu quintal As intoxicações místicas E as vaidades encoladas Dos autodeclarados escolhidos E exclusivos Tem medo de revelar Que o poder evolutivo já é seu Aqui e agora Na humildade consciencial Não a social No âmago Essencial de seu coração Sua auto-cura Sua auto-estima Sua espiritualidade E seu amor Que ama sem nome Estão aí mesmo dentro de ti Desperte sua sensibilidade espiritual Na meditação E na reflexão silenciosa Que não depende de livro Curso Técnica Grupo ou guru Ela já é tua Ela já é você Mas o amor cósmico Que ama sem nome É avassalador E mete medo no eu E no meu Que não quer nada E nem se despir Ou despor Apenas do conveniente Momentâneo A ascensão do ser espiritual Do incondicional amor cósmico Que ama sem nome Exige sintonia No um cósmico imanente No somos todos um Minerais Vegetais E animais Em Mãe Gaia Na Mãe Celestial Na Mãe Divina Nas Servas de Maria Em Iemanjá E nas Mães Provedoras de afeto Proteção E alimento De todas as culturas De universos E multiversos A Mãe Provém amparo E proteção A todos os filhos Sem predileção A paixão E o apego Sim Possuem Favoritismo E sentimentalismo Pessoal E egoísta Mas amar além de si mesmo No Dharma Da autodoação Incondicional É o árduo Objetivo Que jaz Adormecido No inconsciente Coletivo A espera de Eclodir Na humildade Lúcida E madura Dos corações Corajosos Que sabem Que irão sofrer O caminho amargo Do autoconhecimento Humano E ter que encarar Seu passado Multiesistencial Delituoso As lágrimas Vão rolar Os carmas ruins Vão corroer E os egos Vão se desintegrar Na dor Enquanto o eterno Infinito amor Que ama Sem nome Irá permeando Devagar As almas Que se dispõem Na responsabilidade Do Dharma Consciencial Virão muitas dúvidas Conflitos E até fugas Dentro do eu Do missionário Da luz Do soldado Do Dharma Mas é inexorável Ele terá que Passar por isto Antes de Acender Consciencialmente Ele terá que Acender Cada chakra De baixo Para cima E deixar Sua aura Limpa Expandida E estuante Brilhando E reluzindo Em bilhões De cores Sutis Fluentes Ele Um dia Será uma usina Serena De amor Que ama Sem nome E sua única função Será abraçar Consolar E esclarecer As humanidades Cósmicas Dos universos E multiversos Nas vastidões Eternas De vida sideral Nos sistemas Solares E nas galáxias Todas Filhas Do amor Do Pai Celestial Que a todo Cuida Enviando Suas filhas Estelares As mães Divinas Siderais Aos encontros Desses seres Que se sentem Como vermes Mas não são São corações Acordando Nos berços Das estrelas E abrindo Os olhos De bebês Para a coragem Do abnegar Do renunciar Do amor Impessoal Rumo Ao caminho Consencial Sem retorno De se doar Vamos filhos Vamos filho Vamos juntos Na tarefa da luz Na árdua tarefa Da luz Onde o último Guerreiro é você Onde o último Inimigo é você E as vezes Você se sente Derrotado Mas não está Nestas horas Se acalme Pare E descanse Faça como fez Largue tudo E mergulhe Na reflexão espiritual Sem técnica Alguma E entregue De graça Seu coraçãozinho Por mais que creia Que ele não mereça E deixe as mães divinas De cada sintonia Celestial Lhe abraçar E acolher Vocês São nossos bebês Nossas crianças Mas são nossos heróis Nossos soldados Nossos bravos guerreiros E não há problema Em desistir Por alguns momentos E chorar Entregar os pontos Por uns dias Antes de voltar A encarar A si mesmo Na prova Da vida Na carne Do ego E na espiritualidade Sim Há muito engodo E muitas intoxicações Místicas Mas quem entra De verdade Na espiritualidade Com vontade De vencer A si mesmo Não terá jeito Não terá mais fuga Poderá dar Umas paradas Para descansar Mas desistir Não é uma opção Somos as mães Imateriais Deste Doutros Orbes Deste E doutros Multiversos Deste E doutros Corações Deste E doutros Filhos Humanos Extraterrestres Minerais Vegetais E animais E não fazendo juízo Ou distinção Pois nosso amor É incondicional Abraçamos até Os que desistiram De si mesmos E os acolhemos Os cuidamos Até que retomem As forças Para continuar Os caminhos Nas vidas Nos corpos Nos orbes Nas sociedades físicas E extra físicas Com que ressonam Nos multiversos estelares Repletos de vida Em diversos níveis E graus Evolutivos Não escolhemos Ora Condição Ou local Pois o amor É maior Até mesmo Que a luz espiritual Pois tudo Que olha Vê luz E tudo Que toca Eclode em luz E estamos Tocando em todos Vocês Agora Através Destas Tão modestas Linhas E palavras Cujo amor Deverá ser Captado Nas energias Da sintonia Do texto Com pensamentos De amor Ao receber O beijo Das estrelas Das mães divinas Siderais No amor Cósmico Inefável Que ama Sem nome 30 de 11 de 2014 Curitiba Captado por Dalton Campos Rock Tontos Rock O beijo Tontos Rock Ten Tontos Rock O beijo Tontos Rock A